Olá! Hoje, no Infanto Entrevista, vamos conversar com o pró-reitor de graduação, Pedro Kemerich, para conhecer as ações desenvolvidas pela pró-reitoria neste período de distanciamento social. Pedro, seja bem-vindo! A pró-reitoria de graduação está promovendo uma série de atividades de desenvolvimento profissional neste momento. Poderia nos contar um pouco sobre elas? Sim, a Prograde tem realizado uma série de cursos que visam a capacitação docente para que nós possamos atuar neste momento de isolamento, no qual são necessárias as atividades remotas. Dentre as palestras e formações, nós abordamos os temas de inclusão, atuação no serviço público carreira docente, diversidade, formação pedagógica, pesquisa e inovação. Nós realizamos também duas palestras com uma grande participação da comunidade, que foi o Vortex Digital durante a pandemia e o Futuro da Educação, ministrado pelo Ronaldo Mota, e o Papel do Jornalismo e o Perigo das Fake News em Tempo de Pandemia, ministrado pelo Jornalista Marcelo Canelas. Professor, e essas ações, elas são direcionadas ao público interno da Unipampa ou o público externo também pode participar? Algumas ações são direcionadas apenas aos docentes e outras ações são direcionadas à comunidade externa. Nós tivemos ações com a participação de mais de 1.500 pessoas, tanto da Unipampa como de fora da instituição. E existem vários questionamentos hoje da comunidade acadêmica em relação ao retorno às aulas. A Unipampa está realizando algum estudo para avaliar essa possibilidade de retomada neste momento? Certamente, essa é uma preocupação nossa. A Unipampa vem pensando e discutindo em nível de gestão superior. Nós estamos acompanhando todas as outras instituições federais e particulares. Acabei de sair de uma reunião da gestão, na qual nós estamos amadurecendo a ideia. A nossa formação, nesse momento, ela também visa a capacitação docente para que nós possamos gradualmente implementar o retorno. Obviamente que a gente tem que ter o entendimento de que o retorno, ele será diferente do que quando nós não vivíamos esse momento de pandemia. A atividade remota, ela vai fazer parte do nosso dia a dia por um período, esperamos que esse período seja breve. E nós devemos, sim, buscar na tecnologia uma alternativa para que a gente garanta a segurança da nossa comunidade. Então, esse retorno, ele vem sendo pensado, ele vai ser discutido amplamente com os campos, e nós faremos da melhor forma possível, visando diminuir os prejuízos para a comunidade acadêmica. Obrigada pela participação e esclarecimentos, professor. E você, acompanhe o Unipampa Entrevista pelas redes sociais da universidade. Até logo! E você, acompanhe o Unipampa Entrevista pelas redes sociais da universidade.